Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre indicadores, assunto que eu gosto bastante e uso bastante no meu dia a dia. E eu tô aqui pra ajudá-los a entender um pouco melhor sobre eles. Vamos lá! Os indicadores, eles nada mais são do que ferramentas que nos auxiliam na tomada de decisão. Então nós temos indicadores que são osciladores, em que me mostram se o ativo subiu muito, caiu muito, se é hora de corrigir aquela movimentação. E nós temos os rastreadores, que me mostra se ainda tem força na compra, se é compra, se é venda, como que tá o movimento. Ou seja, ele me ajuda a identificar se é hora de comprar, se é hora de vender ou se é hora de ficar de fora. Eu gosto muito de indicadores. Eu consigo operar sem os indicadores? Obviamente consegue, se faz parte do seu perfil, manda bala, vai sem indicador mesmo. Agora, se você quer um auxílio, né? Se você quer algum indicador para auxiliar na sua leitura, aí nós temos uma infinidade de indicadores, tudo pra facilitar a nossa leitura. Vamos pro gráfico. Bom, aqui eu tenho o gráfico de Pril, por exemplo. E se eu clicar com o botão direito, for inserir indicador, aparece essa lista gigantesca de indicadores. Ou seja, são ferramentas que vão me ajudar a tomada de decisão. Eu utilizo alguns indicadores e cada um deles eu utilizo por uma razão. A minha tela é mais ou menos essa, tá? Mais ou menos não. A minha tela é essa. O que eu tenho nessa minha tela? Eu tenho médias móveis, eu tenho bandas de Bollinger, eu tenho volume financeiro e eu tenho um indicador chamado Day+, Day-ADX. O que eu aconselho pra vocês, galera? Vocês viram a lista que é gigantesca de indicadores, né? Então, o que eu aconselho é, quer aprender sobre um indicador? Foca nele, analisa, estuda a fundo tudo que esse indicador pode te fornecer. Se fizer sentido para o seu operacional os sinais que esse indicador passa, aí sim coloca no seu operacional. Se não fizer sentido, tira fora. Eu já operei com muito mais indicadores, eu cheguei a usar mais de oito indicadores e eu não aconselho. Percebi que esse não era o caminho para tomar a decisão da melhor maneira. Então, faz parte do aprendizado, mas eu estou aqui para tentar te ajudar a chegar no ponto certo, tá? Então, desses meus indicadores, né? Eu utilizo as médias móveis que são rastreadores de tendência. Então, elas servem para mostrar direção, elas servem para confirmar uma região em que mostra briga. Pode ver que toda vez que chega próximo das médias, que são essa linha rosa e essa linha roxa, o preço volta para o movimento anterior que estava fazendo. Então, ela me serve como região de interesse. Eu uso as bandas de Bollinger, que é para volatilidade, ou seja, para me mostrar o quanto o ativo está se movimentando naquele período de tempo. E também uso o volume financeiro para confirmação de alguns movimentos, como o movimento de ignição, que é o primeiro movimento, e exaustão, que é o final do movimento. E o ADX, que também é um rastreador de tendência, que me mostra se tem força no movimento, seja de compra ou seja de venda, e se é hora de eu realmente apertar o botão para compra ou não, se tem realmente força para fazer um movimento bom para a gente. Então, essa parte de indicadores, galera, é até um pouco difícil de dizer, porque não tem uma fórmula certa, não tem um segredo para isso. Tem aquilo que se adequa ao seu operacional. Como eu disse, eu já utilizei IFR, eu já usei estocástico, eu já utilizei MACD, eu já utilizei o Trix, eu já utilizei muitos outros, já estudei outros. Facilitam muito, mas você tem que saber qual é aquele que se enquadra com o seu perfil. Eu vou dar um exemplo aqui, existe um indicador facinho de ser utilizado, ele se chama High Low. O High Low, ele é simplesmente uma escadinha. A escadinha está verde, a compra, a escadinha está vermelha, é venda. Eu tinha ele no meu gráfico e eu simplesmente não conseguia seguir ele. Dava o ponto de entrada, falava, não, mas tem que confirmar tal coisa, mas aquilo, aquilo outro. Então, por que eu tinha ele no meu gráfico? Se eu não acreditava no indicador? É isso que vocês precisam filtrar e julgar para ter o operacional de vocês. Gosta do indicador? Legal, estuda fundo. Por exemplo, eu não uso oscilador, como vocês podem perceber. Não falei de nenhum que vai me mostrar sobre compra ou sobre venda, certo? Mas o meu ADX, ele me mostra possibilidade de reversão, divergência, perda de força. Então, eu sei utilizar os meus indicadores de uma maneira que fique completo para o meu operacional. E o que eu posso dar de conselho para vocês é, defina os indicadores que você quer utilizar de acordo com o seu perfil e aquilo que faz sentido para você. Falei de algum aqui que chamou a atenção? Fique esperto nessa playlist que vamos ter a explicação de cada um deles, como eu utilizo, por que eu utilizo e como colocar no gráfico cada um deles para a tomada de decisão. E aí, se fizer sentido para você, coloca junto no seu operacional. Se não fizer sentido, continue sem, continue utilizando o seu. E me conta aqui embaixo qual o seu indicador preferido e se você usa ou não usa esses indicadores. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido que os indicadores não são a principal tomada de decisão para mim, mas que eles ajudam na tomada de decisão a partir do momento que o preço me dá aquele sinalzinho gostoso. Beleza? Então, espero que tenham gostado, deixa o like no vídeo e nos vemos numa próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri